Quando a pilha começa a ficar da tua altura, chega a ser preocupante. Olá, bem-vindos a mais um book haul. Porque eu gosto de comprar livros e ando numa de comprar livros novos. Ou seja, já estão a ver estes, não é suposto verem antes de eu mostrar. Mas pronto, estou aqui a reorganizar a coisa. Então, vamos começar por duas prendas. Primeiro, este livro está esgotado em quase todo lado. Eu não sei o que é que a Olga fez, que magia que ela fez, que voodoo é que ela fez, mas ela conseguiu arranjar este livro e enviar-me. Foi um livro que ela tinha feito um incomodado da edição dela e depois enviou-me este. Para mim, O Amor Infinito Que Te Tenho e Outras Histórias de Paulo Monteiro, que foi um dos livros que eu adorei ler no mês passado e que passou a ser um dos meus livros favoritos de contos e de bebê. Portanto, não ocupa apenas uma categoria, mas duas. Se alguém tiver curiosidade em saber um bocadinho mais sobre ele, eu falei sobre ele no meu diário de leituras do mês passado. Depois, a Knight enviou-me, ai não os consigo mostrar, mandou-me um livro e mostrou-me também, mostrou-me, e enviou-me também um postal e um marcador de livros com os felinos dela e eles estão à minha frente neste momento, estão a julgar-me. Estão a olhar para mim e a pensar, anda lá com isso, anda. E depois, se me lembrar, eu não sei se tiver uma fotografia no Instagram, mas se tirei, eu deixo aqui depois. E enviou-me este livro de contos, Se Acordar Antes de Morrer, de João Barreiros. Olha, deste autor eu já li um conto, já li um conto, já não me recordo em que livro, mas sei que já li um conto. E, entretanto, à conta deste livro e da Knight o enviar-me, já adicionei mais 4 ou 5 livros. Não só deste autor ou que têm participação deste autor, portanto, ótimo. E este é um tipo de contos de ficção especulativa, portanto, tem aqui algumas coisas que são mais na área da fantasia, outras que são mais na área do terror e outras que são mais na área de ficção científica, que é a área que eu gosto de ler, portanto, está tudo bem. Depois, um livro que eu já gravei a Opinião e que saiu agora em Agosto, mas eu tive a oportunidade de o ler há muito tempo, no início do ano quase. É o terceiro Chega Maia do António de Macedo, foi a primeira vez que eu li algo do António de Macedo e adorei. São contos, é um livro póstumo, mas que acho que representa muito bem daquilo que se escreve em Portugal. E deixo-vos-lhe a minha opinião, porque acho que é daqueles livros que se vocês tiverem a oportunidade de ler, façam-me. E foi um livro que tem um blur do meu mini micro, porque eu sou mega sintética nestas coisas. Não é por mal, mas é a minha maneira de estar. Vem também com uma cada livros. Se gostam de ler ficção especulativa e gostavam de ler mais leitores, mais autores portugueses, experimentem ler António de Macedo. E, entretanto, mandei vir um... Este foi-me enviado pela editora, mas eu mandei vir um outro livro também do António de Macedo, também publicado pela Editorial de Emergência e que também estou muito entusiasmada para ler. Mas este é um romance, é ligeiramente diferente. Depois de um livro que vocês já me vieram a ler o ano passado, o ano passado que despedir, o mês passado... Enfim, foi aqui o The Slow Regard of Silent Things, do Patrick Rothfuss, que é o livro 2 e meio desta série, que agora também não me recordo o nome e também não está aqui escrito em lado nenhum. Se eu percebi tudo do livro, provavelmente não, mas gostei imenso de ler e quero ler mais coisas do Patrick Rothfuss. Se me verem a fazer isto aos livros é porque provavelmente eles têm algum pó. Ok. E agora vamos ao resto dos livros novos. Ora, no mês anterior eu tinha comprado o primeiro livro desta, até agora, trilogia, mas que vai ser uma série de vários livros. Portanto, a série é o The Stormlight Archive, do Brandon Sanderson. E agora, entretanto, comprei o livro 2, Words of Radiance, e o livro 3, Oathbringer. Este livro então foi super, super, super barato. Eu não podia deixar passar a oportunidade de comprar àquele preço, mas depois veio-me na obrigação de comprar este. Porque... Eu gosto de comprar séries por ordem dos livros. Então, não sei, não conseguia ter comprado este e não ter este em tantos tantos manias. O que é que eu posso dizer sobre esta série? Que não sei grande coisa sobre ela, sei que faz parte do Cosmere. Foi um bocado influenciado pela... Quer dizer, eu comecei pela Brandon Sanderson por culpa do Flippa Books. E quero ler Cosmere por culpa... Eu esqueço-me sempre do nome dela, que é uma coisa terrível. Ela tem um blog. Eu já me falou várias vezes no Cosmere, porque ela sabe que eu já li a Sanderson e eu gostei. E... Pronto, estes livros agora... Este avanço que eu estou a fazer para o Cosmere foi muita influência da última vez que falámos. E que... Ok, sim. Ok. E se não é este ano que eu vou começar Cosmere, é provavelmente este ano que eu vou começar Cosmere. E ainda não ontem do Cosmere. O Warbreaker, do Brandon Sanderson. Eu, efetivamente, gosto muito mais destas edições do UK. Mas... Por questões de preço... Assim, não é que não nos goste destas edições. E até acho que a letra... Deixa cá comparar. Tem um bocadinho de diferença, mas isto não me causa espécie nenhuma. O que me causa espécie é... Vou ter que rebentar com esta lombada toda para ler este livro. Provavelmente. Mas isto são outras conversas. Tenho imensa curiosidade. O Warbreaker, por enquanto, ainda é stand-alone. Mas não vai ser durante muito tempo. Ainda será por mais uns anos, mas não por muito tempo. Ainda temos mais livros. Depois... É um livro que eu andei anumbrar há vários anos. E que... Lá está. Houve a gente a começar a falar muito da Amazon Espanha. E pronto. Eu fui ver. E depois perdi-me um bocadinho. Este livro estava muito barato. Finalmente consegui encontrar um preço... Isto é horrível de se dizer. Mas pronto. Por um lado a pessoa devia pagar aquilo que está certo. Por outro lado. As coisas estão mais baratas. Esta é uma pescadinha de rabo no boca. É uma questão um bocado difícil de... Enfim. É tempo para outros... Para outros devaneiros. O livro é The Bear and the Nightingale, da Katherine Harden. É o primeiro de uma teologia. Vamos ver se eu vou gostar da escrita da Katherine Harden. E vamos ver quanto tempo é que eu resisto a não comprar o segundo e o terceiro livro sem ter lido o primeiro em particular. Isto é uma letra grande se lê-se. Em princípio lê-se bem. Mas não estou a esperar que seja um livro muito complicado. Depois comprei finalmente o meu... A minha primeira... Não, a minha primeira não. O meu primeiro livro da... David Schwab. Escolhi uma das séries que eu tenho mais curiosidade. Apesar de ter curiosidade quase com a obra toda dela. É uma das obras que eu tenho muita curiosidade há muito tempo. Pelo sistema de magia que tem. É o The Archived. A série. O primeiro é o The Archived e o segundo é o The Unbound. Ou o segundo são novelas... Enfim, nem interessa. Esta é uma versão que saiu agora recentemente que tem... Recentemente já acabou de um ano ou dois. Que tem várias coisas todas juntas. E se chama The Dark Vault. Enfim. O que é interessante é que o The Archived... Os arquivados. Ou os arquivos. Depende de como queiram traduzir. Tem um sistema em que envolve fantasmas. Envolve mortos. E a personagem principal acaba por viajar entre mundos. E de alguma maneira vê os mortos. Detalhes, não sei. Sei que há uns tempos que comecei a ler o início... Não sei quantos capítulos é que nem sei que não leio muito. E quando vi depois este me parece fantástico também. Achei que... Ok. Está na altura. E eu sei que se estiver no livro. Terei mais vontade de o ler. De pegar no livro. Livro, 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 livro. Quantas vezes é que uma pessoa diz livro num vídeo destes? E finalmente terminar de ler a história e conhecer a história. E depois daí partir para outros livros da V. Schwab. Por último. Dois livros de uma altura que eu decidi que vou começar a adicionar tudo aquilo que me faltar. Bem, na verdade eu comprei três livros, mas ainda só chegaram estes dois. E este, por acaso, já está aqui. É novo, mas ando à luta. A autora é a Ursula K. Le Guin. Este livro é o The Dispossessed. Estas edições são umas edições de Golland. Que eu, por acaso, até nem gosto muito das lombadas. Mas gosto das capas destas edições. Uma edição de ficção científica. E pronto. O que é que eu sei sobre este livro? Pssss. Não, parece que faz parte de uma série que eu quero ler. Ordem e... Eu só sei que nada sei. E quero ter todos os livros dados da autora. O segundo livro. Foi um livro que eu tinha em português. Ofreci-o à night. No mês passado. E, entretanto, mandei vir uma edição em inglês para mim. É o Lavinia. É este livro. Passa-se durante... Guerra de Troia? É isso? Acho que sim. Que é um bocadinho diferente daquilo que a Ursula Kelly Gwyn costuma escrever. Elas costumam escrever mais... Ou... Fantasia com... Earthsea, que eu esqueço-me sempre como é que se diz em português. É qualquer coisa Terra e Mar, mas eu nunca... Qualquer coisa eu esqueço-me sempre o que é que é. De certeza que vou ter aí gente a gritar nos comentários e a dizer-me o que é que é, porque eu esqueço-me sempre. E depois... Acho que tem várias coisas da ficção científica, desde séries, contos e por aí fora. E eu, entretanto, já está, decidi que quero colecionar tudo aquilo que não tenho e lentamente vou começar a fazê-lo. E existem dois livros que eu também mandei vir quando... Mandei vir alguns destes livros, mas que ainda não chegaram, portanto vocês só os vão ver no próximo local. Se já leram algum destes livros ou algum destes autores, gostaram ou não gostaram, ler outra coisa deles, se recomendam ou não... Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.